rapaziada mano, antes da gente começar o vídeo aí, eu quero tá falando pra vocês que quer tá ganhando um presente mano pra tá ganhando um presente aqui meu, é muito fácil, basta você deixar o like nesse vídeo, deixa o like aí o like vai tá ajudando demais mano, por isso já deixa o like de início aí e se inscreve no canal e ativa as notificações cara, você deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações e mandando o seu ID do Free Fire pra mim lá no Instagram cara, eu vou postar enviando um presente pra você, todo vídeo, vou tá escolhendo um inscrito pra mim tá mandando presente beleza, por isso deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e manda o seu ID pra mim lá no Instagram cara, vou deixar meu Instagram na descrição também, se aproveita já me segue lá no Insta também mano que por lá eu vou tá escolhendo várias pessoas pra mim tá mandando presente, beleza, por isso vai lá, o link tá na descrição corre lá, manda seu ID pra mim, beleza, que todo vídeo eu vou tá escolhendo um inscrito e me tá mandando presente e pode ser qualquer presente aqui da loja mano, você que vai escolher o seu presente pode ser o Ninja Branco, pode ser o Hayato, pode ser a Laura mano, qualquer aí mano, qualquer coisa pode ser a máscara da caveira que toda pessoa tem sonho de ganhar essa máscara pode ser a Techwear mano, qualquer presente mesmo, beleza, então corre lá Salve rapaziada mano, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal galera e mano, eu sei que você entrou aí pelo título e pela thumbnail desse vídeo de como você ganhar aí mano, 200 diamantes rapaziada, isso mesmo, 200 diamantes aí que a Google Play tá liberando aí, como vocês podem ver eu já recebi o meu aqui eu não resgatei ainda, mas eu vou tá resgatando daqui a pouco, beleza então é o seguinte cara, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal mano que esse vídeo tá muito top, beleza é como vocês podem ver, isso aqui é uma recompensa que a própria Play Store mandou pra mim, tá bom é válido até o dia 29 do 2 de 2020, então vai ser até o dia 29 de Fevereiro, beleza e mano, essa recompensa aqui é só pra aquelas pessoas que tipo assim, utilizam muito a Play Store pra baixar jogos, aplicativos, entendeu e pra aquelas pessoas que fazem recarga mas todo mundo pode receber essa promoção aqui quer saber como, eu vou tá ensinando aqui pra vocês aqui e já volto então rapaziada, pra você receber mano, eu dei uma apressada aí no vídeo pra mim não mostrar meu e-mail, mas vai mostrar de todo jeito então sem problemas você vem aqui nas suas configurações aí ó vem aqui em notificações cara e ativa essas notificações aqui ó como vocês podem ver atualizações, enviar notificações quando houver atualizações disponíveis para seus apps enviar notificações quando a Google Play atualizar seus apps automaticamente e tem o pré-cadastro enviar notificações sobre o pré-registro para novos jogos que você talvez goste e ofertas e promoções enviar, essa aqui é a principal que você tem que ativar, que é a última enviar notificações sobre ofertas que você talvez gostem isso mesmo, essas ofertas aí é ofertas, promoções é coisas que a Google Play mesmo vai liberar pra você então é muito, tipo assim você tem que ativar essas notificações aqui pra você receber quando a Google Play mandar porque se você não tiver ativado a Google Play não vai enviar nada pra você não vai enviar nada a respeito disso pra você, beleza? então só ativar essas notificações aí mano que aí é foda você vai receber sim os seus diamantes aí mano a sua recompensa da Google Play, beleza? só ativar mano que você vai estar recebendo, beleza? é nóis mano, tamo junto até o próximo vídeo